E o presidente Jair Bolsonaro determinou a abertura de investigação minuciosa para punir os responsáveis pelos incêndios. Pelas redes sociais, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que a polícia apura a ação de incendiários. No dia 10 de agosto, o número de queimadas cresceu repentinamente na Amazônia. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, confirmou pelas redes sociais que o presidente Jair Bolsonaro quer a apuração do fato. O ministro escreveu que os incêndios criminosos na Amazônia serão severamente punidos.